Olá, boa noite. O movimento nas estradas. Operações montadas nas rodovias gaúchas tentam conter os acidentes no feriadão de Natal. Novas medidas do ajuste fiscal serão definidas em sessões extraordinárias na Assembleia Legislativa. Agricultura gaúcha fecha o ano com safra recorde de grãos. O perigo dos fogos de artifício. Quem pretende usar precisa ter cautela e tomar algumas medidas de prevenção. Deixou o presente para a última hora? O movimento no comércio surpreende os lojistas, mas os consumidores têm gastado menos. E na última reportagem da série É Tempo de Natal, o colorido e o clima de solidariedade em Caxias do Sul. Você vai ver agora os principais fatos do dia na capital e no interior do estado. A Operação Viagem Segura de Natal começou à meia-noite. Até domingo, a fiscalização vai estar reforçada nas estradas estaduais. O Natal é considerado o terceiro feriadão mais violento no trânsito. Perde apenas para o Dia das Mães e para a Páscoa. Por isso, se você vai pegar a estrada, é bom ter cautela. Os números levantados pelo Detran apontam a gravidade da situação. Só no ano passado, 38 pessoas perderam a vida nas estradas durante os quatro dias do feriadão de Natal. A estatística indesejada revela uma média de 7,2 vítimas fatais por dia. E para mudar esses números, as autoridades de trânsito contam também com o bom senso dos motoristas. Usar o cinto de segurança, não realizar ultrapassagens em locais proibidos e obedecer o limite de velocidade são atitudes que podem salvar vidas. E nesse caminho, uma boa noite de sono antes de pegar a estrada pode fazer toda a diferença. No afã de aproveitar ao máximo o tempo que ele vai estar ou no litoral norte, no litoral sul, ou até mesmo visitando os parentes, ele sai, às vezes passa a noite trabalhando e sai logo ao amanhecer cansado. Então a nossa orientação é que ele organize a sua viagem, revise o seu veículo, mas que tenha uma boa noite de sono. O movimento fica mais intenso a partir de amanhã. Só na Freeway, a concessionária que administra a rodovia estima que 30 mil veículos trafeguem pelo trecho. A identificação por radar, muitas vezes na rodovia, ele flagra um condutor com excesso de velocidade e ele faz a parada deste condutor. Bom, quando ele faz a parada, ele vai observar se o documento, ele pede duas coisas, né? O documento do veículo, se ele está regular, a carteira de habilitação, se ele está com esse documento válido e se desconfiar pelos sinais, pelos visíveis de alteração, ele poderá ser instado a fazer o teste do etilômetro. No ano passado, a operação realizou mais de mil abordagens a veículos. Mil e quinhentos foram apreendidos e mais de trezentos condutores tiveram suas habilitações recolhidas. Também foram realizados cerca de três mil e quinhentos testes de bafômetro, com mais de 130 infrações registradas. Já para quem viaja de ônibus, o maior movimento na rodoviária será entre hoje e amanhã. Nesta quarta-feira, vinte e cinco mil pessoas devem sair da cidade pelo terminal. Os destinos mais procurados são as cidades de Santa Maria, Pelotas e Caxias do Sul. Mas quem deixou para comprar a passagem na última hora vai ter que se organizar. Nós temos várias ferramentas. Primeiro, rodoviária 24 horas, tranquilamente pode ver. Temos as nossas nove lojas espalhadas por Porto Alé, pela cidade e região metropolitana, que também estão aptas para atender. E também internet, achando a página da rodoviária, e ali tem todos os procedimentos. Esta aposentada apostou na sorte. É o risco. Tem algum plano B? Tem, tem o plano B, às 18 horas, ou então amanhã pela manhã. Ou seja, essa viagem vai sair de um jeito ou de outro? Vai sair de um jeito ou de outro. No último caso, aluga-se um carro e vai. Entendeu? Para tudo tem um remédio. E não é que no fim das contas deu certo? Então, boa viagem para quem vai. E agora vamos ver como está o trânsito para quem está viajando em direção às praias. Neste momento, o tráfego intenso na freeway. Passam 59 veículos por minuto no quilômetro 88, aqui em Porto Alegre, perto do acesso à avenida Assis Brasil. A concessionária que administra a rodovia prevê bastante movimento até domingo em toda a extensão das BRs 290 e 101. Pelo menos 130 mil veículos devem se deslocar para o litoral norte e para as praias de Santa Catarina neste feriadão de Natal. E agora a gente muda de assunto para falar de um setor que segue firme na contramão da crise. Responsável por quase 40% da economia do Estado, a agropecuária comemora mais um ano positivo. Hoje foi apresentado o balanço de 2015 e, mais uma vez, o Rio Grande do Sul registrou safra recorde de grãos, 32 milhões de toneladas. O secretário Hernani Polo já fez uma projeção de safra para o ano que vem, em torno de 30 milhões de toneladas. Mas este número pode ser maior, segundo ele, se o clima for favorável. Mais uma vez, a soja deve alavancar a produção gaúcha de grãos com a perspectiva de uma colheita de 15 milhões de toneladas. Diante do cenário, do atraso um pouco do plantio do arroz em função do excesso de chuva, talvez a diminuição de investimentos em tecnologia, na implantação das culturas por causa do alto custo de produção, isso também pode trazer algum impacto na redução da produtividade. Mas a nossa torcida é que a gente possa colher o maior volume possível, porque isso é bom para o produtor e também para o Estado. Na coletiva também foram reveladas as projeções para outras culturas importantes para o Estado. O milho tem uma estimativa de produção de 4 milhões e 400 mil toneladas. O arroz, de 8 milhões de toneladas. Já o trigo deverá colher 1 milhão e meio de toneladas. Este cereal, aliás, foi um dos mais afetados pelo clima em 2015, destaca o secretário. Tivemos algumas interpéries, principalmente relacionadas ao clima, que afetaram a produção de inverno, do trigo, que foi muito danificada pelos fatores climáticos, de excesso de chuvas. Tivemos problemas de geada e granizo, que afetaram também lavouras de milho, produção de tabaco. A Secretaria de Agricultura vai lançar o programa de reestruturação da pecuária gaúcha. O projeto tem o objetivo de aumentar o rebanho bovino de corte, que atualmente tem mais de 14 milhões de cabeças. Mais de 3 mil pessoas estão fora de casa devido às cheias na fronteira oeste do estado. Quaraí e Uruguaiana decretaram hoje situação de emergência. Em Santana do Livramento choveu muito ontem. A água invadiu casas e interditou ruas. Em Alegrete, o nível do rio Ibirapuitã também está subindo e pode provocar a interdição da ponte do município. A previsão é de que a chuva continue nos próximos dias. A quinta-feira de Natal em Porto Alegre terá chuva e muitas nuvens. O sol praticamente não aparece na capital e a máxima fica em 29 graus. Mesma condição em Novo Hamburgo, onde a temperatura também deve chegar a 29 graus. Para quem vai para o litoral, más notícias. Chuva à tarde, parando à noite. Os termômetros não passam dos 28 graus em Tramandaí. E veja ainda nesta edição as comemorações de fim de ano em Caxias do Sul. Na série, é tempo de Natal. E logo após o intervalo, novas medidas do ajuste fiscal no Rio Grande do Sul devem ser votadas na semana que vem, durante sessões extraordinárias da Assembleia. A gente volta em instantes. A fronteira oeste terá uma quinta-feira sem chuva, mas com muita umidade. As nuvens estarão em grande quantidade em Uruguaiana, que terá um dia abafado com temperaturas na casa dos 31 graus. Mesmo a condição de tempo em São Borja, com termômetros chegando a 30 graus. A nebulosidade alta se repete em Alegrete, onde pode chover apenas pela manhã. A máxima fica em torno de 30 graus. Prevenção contra dengue, zika vírus e febre chikungunya. Em todas as regiões do estado, agentes comunitários combatem focos do mosquito Aedes aegypti. Na capital, a prefeitura emitiu um alerta epidemiológico para pedir mais atenção dos profissionais de saúde, no caso de pacientes que voltam de viagem com sintomas das doenças. E quem pretende visitar locais com maior infestação do mosquito, não pode esquecer de cuidados como o uso de repelentes. O governador José Ivo Sartori anunciou a sexta fase do ajuste fiscal. A Assembleia Legislativa foi convocada e vai precisar fazer sessão extraordinária na próxima semana. Hoje foram protocolados 15 projetos de lei. Com os outros 11 que já estão no Legislativo, os deputados podem votar um total de 26 propostas do Executivo até o fim do ano. Segundo o governador, a fase 6 do ajuste fiscal gaúcho é a sequência da mudança da realidade econômica do estado. Nós estamos pedindo a convocação extraordinária da Assembleia Legislativa porque o agravamento da crise econômica do país faz com que a gente também precise acelerar o passo das nossas reformas. Entre os projetos está a renegociação da dívida com a União. A proposta autoriza o Executivo a alterar os contratos firmados com o governo federal que tratam do refinanciamento da dívida pública. O que nos permitirá criar condições de um espaço fiscal, quem sabe, para que a gente possa buscar o refinanciamento. Outro projeto é referente à exclusividade da folha de pagamento do Executivo ao Banrisul. O limite para a licença classista de servidores públicos também faz parte do pacote de medidas. Nós reconhecemos a importância que tem a atividade sindical, mas também compreendemos a necessidade de revisar esses recursos por conta de que temos um contingente grande, as servidores afastadas. Se não me falta a memória, são 122 por parte do Executivo. Já está em tramitação na Assembleia Legislativa o projeto de lei de responsabilidade fiscal estadual, um dos principais a serem votados na última semana do ano. Na proposta estão previstas normas para alcançar o equilíbrio financeiro, estabelecendo regras para a limitação do crescimento da despesa com o pessoal para todos os poderes. Chuvas moderadas no centro do estado nesta quinta-feira de Natal. No Vale do Rio Pardo chove forte à tarde. A máxima pode chegar a 27 graus em Santa Cruz. Em Santa Maria chove pouco pela manhã e estia no meio da tarde. Faz 28 graus. E no Sul chove à tarde, estiando no período da noite. A máxima também fica em torno de 28 graus em Cachoeira do Sul. Todo fim de ano é assim. O movimento de última hora para comprar presentes e produtos para a ceia de Natal é tradicional no centro de Porto Alegre. Mas com a crise, os consumidores moderam na hora de gastar. E alguns lembram que importante mesmo é resgatar o espírito natalino. Mesmo com a chuva, o vai e vem não para. Na loja de roupas, na de calçados, todo mundo buscando um presentinho de última hora. Ficaram algumas coisas atrasadas, agora estou tentando recuperar. Não tem como não fazer, né? Porque as crianças precisam. Conforme o CIN de lojas, o gasto médio do consumidor caiu 13 reais. E o valor previsto de presentes para a família é de 68 reais. Nas lojas, o reflexo de um ano de dificuldades econômicas. Ele vem buscar um presentinho mais acessível, de menos preço. Lembre-se de última hora mesmo. Que as compras que a gente já foram feita semana passada. A população tenta economizar nas lembrancinhas, porque a ceia de Natal está pesando mais no bolso. Em geral, 23% mais cara do que no ano passado. No mercado público, o movimento é bastante grande. O pessoal vem buscar todo tipo de produto. Mas para levar para casa o que está procurando, é preciso paciência, porque as filas estão bem longas. Pegar frutas secas e amêndoas, castanhas, para aperitivar hoje para a ceia. Queijos, passas, figo. Eu peguei um livro para me extrair. O importante é garantir a ceia de Natal e, apesar das dificuldades, comemorar. Quem anula a crise somos nós com pensamento positivo. Portanto, se a gente correr atrás e tiver jogo de cintura, a gente consegue superar a crise. A gente sempre junta um dinheirinho e faz umas economias para poder manter a tradição, juntar família, que é muito importante, né? Para ressignificar todos os sentimentos, todos os valores. E a TVA inicia hoje a programação de final de ano. Nesta quarta, às 10 da noite, o TVA Repórter Especial de Natal faz uma viagem ao mundo mágico do circo Tiane Espetacular. O programa vai ser apresentado em três dias com horários diferentes. Uma vida itinerante, com muita arte e magia. E correria. Até a hora das luzes se acenderem, muita coisa acontece por trás das cortinas. A equipe do TVA Repórter acompanhou os bastidores do circo espetacular Tiane, que há 60 anos encanta o público. O espetáculo Abra Cadabra tem bailarinas, acrobatas, contorcionistas, trapezistas e muita tecnologia. É isso que você vai ver no TVA Repórter Especial de Natal. Senhoras e senhores, sejam todos bem-vindos a Tiane Espetacular. Prefeitura de Porto Alegre cede terrenos para o Estado construir dois novos centros da juventude nos bairros Medianeira e Restinga. O objetivo é reduzir a criminalidade infanto-juvenil e combater a evasão escolar através de atividades esportivas, de educação, cultura e lazer. Os centros também investem na preparação dos jovens para o mercado de trabalho. O sul do Estado terá uma quinta-feira sem chuvas, mas com muitas nuvens no céu. Em Bagé, a nebulosidade diminui gradualmente a partir do início da tarde, mas o sol não aparece e a máxima não passa de 26 graus. Mesma condição em Pelotas, onde os termômetros também marcam 26 graus. E no litoral sul, nada de sol, com temperaturas amenas e céu encoberto. A máxima fica em torno de 25 graus em Rio Grande. E assista no próximo bloco. Música, luzes e solidariedade. A magia e as cores do Natal em Caxias do Sul. Nós já voltamos. Tempo chuvoso no norte do estado nesta quinta-feira. Em Caxias do Sul, chove bastante pela tarde, estiando à noite. A temperatura esfria e faz 24 graus. No Planalto Médio, chove um pouco menos. A máxima também fica em torno dos 24 graus. E no noroeste, chuva à tarde e à noite, com alta nebulosidade. A máxima não passa dos 26 graus em Juí. 40 crianças da Vila São Pedro, na zona leste de Porto Alegre, receberam hoje a visita do Papai Noel. Os estudantes com idades entre 6 e 14 anos, ganharam presentes arrecadados em uma campanha de fim de ano. Eles são atendidos pelo Instituto Vida Solidária, entidade mantida pela Associação Médica do Rio Grande do Sul e que desenvolve ações de saúde, educação e cultura. E quem pretende usar fogos de artifício nas festas de fim de ano, deve tomar muito cuidado. Todos os anos, neste período, os hospitais de referência em queimaduras registram casos graves ligados ao manuseio de fogos. Prevenir é o melhor remédio. Foguetes de cores, rojões, fumaça colorida. A variedade de produtos para comemorar as festas, iluminando a noite, é enorme. Mas quem pretende comprar fogos de artifício, precisa prestar atenção no que diz o especialista. O produto que mais sai normalmente são os foguetes de mão, que é onde está a maior incidência de acidentes, porque as pessoas manipulam errado. Em vez de utilizar a base, não utilizam a base que é para ficar no chão, usam o material diretamente na mão, quando deveriam pelo menos utilizar 3, 4 peças encaixando uma na outra, a fim de que a distância fosse maior. Outras recomendações importantes Evitar ingestão de bebida alcoólica antes de manusear o produto Comprar em estabelecimentos licenciados pela prefeitura Nunca deixar ao alcance das crianças Seguir a orientação da embalagem Não transportar fogos junto ao corpo E não atirar em direção às pessoas Os hospitais Cristo Redentor e HPS São referência no tratamento de queimaduras O cirurgião plástico aponta que em cada 10 acidentes com fogos 3 causam queimaduras e 7 cortes profundos Nesses casos, o médico orienta A primeira coisa, se não tem médico por perto É lavar com água abundante, linda e fria Depois pode fazer um curativo com gás de vasilinada Fechar e procurar um posto de referência Só no ano passado, o HPS registrou Mais de 40 pessoas com ferimentos por fogos Em geral, são homens de 20 a 40 anos alcoolizados Para aproveitar as festas com tranquilidade Siga as orientações E não se exponha a riscos desnecessários A usina do gasômetro foi palco De uma encenação natalina Na noite desta terça-feira No espetáculo Presépio Vivo Artistas da Companhia do Rei contaram a história do nascimento de Cristo Retratando também como era a vida dos povos do deserto Na época em que nasceu o menino Jesus A apresentação faz parte da programação do projeto Brilha Porto Alegre E Natal é também época de esperança Esse é o sentimento que move um grupo de homens Que vai passar esse ano as festas de fim de ano longe da família Para eles 2015 foi um ano difícil de mudança E em 2016 o desejo é justamente esse Vida nova Você é o nosso convidado para embarcar nessa viagem Até a comunidade terapêutica Nossa Senhora do Guadalupe Em Pelotas, no sul do estado Uma reportagem da TV UCEPEL Parceira da TVE na região Sem o começo e sem o fim da história, né? Então eu não vou querer repetir a dose de novo Por o que eu passei Eu não quero passar tudo de novo Michele, o que a gente vai encontrar nessa comunidade? Esperança De uma nova vida Esperança De um novo homem, né? Porque é uma comunidade terapêutica masculina O que me trouxe para cá foi quando eu descobri Que eu estava no fundo do poço Que a droga tinha tomado conta da minha vida E que eu mesmo não conseguia mais me controlar, né? Que eu estava acabando com tudo que tinha ao meu redor Dependia só daquela droga Só de viver para aquela substância, né? Ela começa a controlar o teu corpo, sabe? Esquece de relacionamentos amorosos Esquece de relacionamentos familiares Eu tive medo, graças a Deus Esse medo foi o que me manteve Talvez foi o que me manteve com uma sanidade suficiente Para pedir uma internação, sabe? Eu nunca usei o crack Mas a cocaína, ela devastou totalmente com a minha família, sabe? Ela devastou comigo Cocaína, maconha, cola, sabe? Eu acho que não existe uma droga que seja Que faça pouco efeito, sabe? Qualquer droga, ela faz um efeito desgraçado Uma vez um irmão meu me falou aqui dentro Que para a gente se livrar da droga A gente tem que virar careta, sabe? Quantos anos tu viu que tu estava perdido nela também? Cara, a droga entrou na minha vida Quando eu tinha 14 anos Eu trabalhava de entregador no restaurante E antes de sair para fazer as entregas Eu cheirava uma cocaína, né? Aí fazia as entregas na rua Aí depois parei com a cocaína E foi onde eu comecei a usar o crack Aí sim, o que eu demorei 10 anos para adquirir, né? Eu perdi, dentro de meio ano eu perdi Para a droga eu não volto mais Vou me esforçar bastante É difícil, é difícil A droga para mim representa Representa o fim do mundo É desgraça Me prejudiquei muito Isso me levou até a prisão Cometi crimes Cometi crimes, fui preso O futuro que eu quero hoje, cara É o futuro que eu acho que toda mãe sonha, né? Hoje eu pretendo estudar Pretendo ajudar a casa da maneira que foi possível Porque o criador não me devolveu a minha vida, né? Então ajudar a casa, sabe? O que muda aí toda vez que tu sai daqui? Muda uma visão de vida Tchau, Alisson Amanhã eu tô aí Fica com Deus Que 2016 seja bem diferente para todos eles E agora a gente vai mostrar ruas e praças iluminadas Música, Solidariedade e, claro, Papai Noel Na última reportagem da série É Tempo de Natal Nós subimos a serra para mostrar as comemorações natalinas em Caxias do Sul A reportagem é da TV Caxias O principal ponto turístico de Caxias do Sul avisa Estamos em clima de Natal A decoração na Praça Dante Alighieri foi inaugurada na noite de 20 de novembro A estrela no alto dos 20 metros do Pinheiro sinaliza Logo abaixo está o Menino Jesus O presépio tem tamanho real E vem acompanhado de um túnel de luzes coloridas que iluminam a praça Logo em frente, a Catedral Santa Tereza é palco do Concerto da Quinta Sinfônica Apresentando músicas natalinas de forma gratuita para a comunidade Para mim, Natal é tudo É família, é união, é paz, é tudo Para mim, Natal é uma festa que a gente espera há um ano, né? Muito bom Adoro Natal Acho a festa mais linda que existe Cheia de emoção Cheia de alegria De amizade Tudo que é bom E se é época de Natal Além da decoração A solidariedade também se espalha por todos os cantos da cidade Em uma loja no centro Uma árvore diferente com enfeites bem especiais Oportuniza que qualquer um compre um presente para as crianças e gestantes Atendidas pela Pastoral da Criança Neste shopping do outro lado de Caxias Também tem uma árvore de solidariedade É só escolher uma das crianças Comprar o presente escolhido por ela E deixar ali E tem maneira melhor de entrar neste clima natalino do que aqui Na própria casa do Bom Velhinho O lugar nos transporta para a infância E bate até aquela nostalgia boa Aquela vontade de voltar a acreditar em Papai Noel E este Noel recebe todo tipo de pedido Como o da Manuela Que este ano quer uma girafa de Natal Quem escuta os mais diferentes pedidos é Pedro Que veste essa fantasia há 16 anos O Natal para mim é amor É paz É carinho É fraternidade É amizade Entre os familiares e amigos O inegável é que Caxias está respirando o clima de Natal E é difícil não se entregar a esse delicioso sentimento O segundo edição volta na segunda-feira Às sete e meia da noite Com novas informações E a gente encerra com as melhores imagens Exibidas desde a semana passada Na nossa série É Tempo de Natal Uma boa noite para você Um ótimo Natal E a gente se vê na segunda E a gente se vê na segunda E a gente se vê na segunda E a gente se vê na segunda